Oferecimento Nova Era Games, jogos em mídia física e digital. E Pichal Informática, os melhores computadores do mundo pelos menores preços do Brasil. Links na descrição. Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta nas corridas. WTF no GTA V Online, estou aqui com a galera mais louca do YouTube e olha quem voltou, FG Play VR. E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aí às corridas. Fala chefe. Fala aí pessoal, beleza? E aí vilã? E aí? E olha só, eu vou... Vou postar em mim aqui, mil contas. Olha quem está aqui do comando. A galera do comando, obrigado pela presença aí. Eu estou onde? Postei mil contas em mim, cara. Eu sou o cara vermelho, pronto. Eu sou o cara do futuro. Nossa, eu apertei, eu acho que eu posso ter 900 filhos em mim. Tem uma pessoa que não estão com o carro personalizado não, Alan. Ah, virando 30. Não, o meu carro é personalizado. Galera, o link do comando está na descrição se quiser se juntar. Estamos gravando todos os dias, às 20 horas. Bastante corridas. Que agora em cada canal tem uma correta diferente, galera. Onde que é, onde que é, cara? Ah, meu Deus do céu! Ele bateu em mim, cara. Ah, meu Deus do céu! Eu não entendi muito não, cara. Ninguém pode bater em você, Rita. Deixa eu botar uma desculpa aqui, cara. Caralho! Que isso, cara! Que louco, mano! Ih, eu estou por baixo, cara. Será que eu vou me lascar? Não, 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 não. Ah, me lasquei. Isso aí, me lasquei. Por baixo, tu se lasca, mano. Nossa, cara! Tem um cara aí de tanta volta, Alan. Não sei porquê. Meu Deus! Que foi isso que passamos, cara? Que loucura, hein? Aí, 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 aí. Aê, peguei shakepoint. O último é o FG Play BR. Até eu acostumar, hein, cara? Lascado. Vamos, cara! Nossa, eu passei um negócio... Estou indo bem, cara. Eu estou indo bem. Eu devo entrar no túnel e me lasquei. Nossa, senhora, cara! E lembrando mais uma coisa, galera. Que cada canal tem a corrida dele. Não é mais a mesma corrida. Ai, 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 ai. Se arruma, se arruma, tem 20. Tem que ficar em cima desse tubo, hein, galera? O tempo todo? Tem, não. Tem, até que tu vai chegar num momento que... Entra no outro. Olha, encontrei sem vergonha aqui. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Tá caído uns 40 vezes O que tá acontecendo aqui, caralho? Não tô entendendo Opa, tô pegando posição, tô em quarto Nossa, cara Eu passei alguém, tô em sétimo Eita Nossa senhora Eu virei o carro Nossa senhora Vou passar esse cara aqui Falou De novo, cara Que que é isso Que que é isso Que que é isso Bati o carro bonito agora O cara passou de novo, cara Sacanagem Opa Já cheguei no final, cara Inacreditável Mas já cheguei no final Que isso, cara Cadê vocês, hein Alô A cor de vermelho e azul Que é capotando Chega lá embaixo, ó Tá maluco esperar mais alguém? Vocês querem rebanche, cara? Quer rebanche? Isso aí foi rápido demais, cara Não pode botar rebanche aí, cara Retorna Retorna Teu 4 minutos de corrida Dois pra mim Faz a corrida sem coisa agora, hein Sem o que? Sem fantasma Sem fantasma Sem fantasma Tá bom, né? Briga, 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 briga Coisa Só ontem Acho que a gente upou uns dois Leves, cara Hum, hum Só fazer missão Z Rapidex Tô pronto Cueca Tô pronto Vou botar Vou botar 300 aqui Não, moço Não tem nem dia pra negociar pra mim aqui, cara Mais outros 400 ali Nossa Eu vou ficar freando só porque eu não bato tem ninguém Cara, mas que vai... Nossa, não vai nem nem pra passar lá naquilo lá, cara Não vai, cara O primeiro que passar, já ganha, já Sai daqui Sai, sai, sai Tô vendo a bagunça, cara Alguém foi com o retorno, velho Tô vendo aqui Nossa Ai, ai, ai Eu tenho sorte Um só passou, cara Olha o retorno aqui Olha o retorno aqui Safadão Conhece de safadão, não É retorno, safadão Alô Cai fora, cara Rapaz, isso é um zoigordo safe Eu vou ter que bezer É mesmo, eu vou ter que bezer E daí, o cara joga pausado, cara O jogador saiu, cara O jogador saiu e deixou o carro dele lá em cima da rampa, velho Faz isso não, cara Olha isso, cara Tô ferrado, cara Não vou conseguir subir a rampa Nooo Tem que tentar explodir, né? Eu tentei bater nele Vamos ver se não vai dar certo Ah Agora que tô saindo amarelo, galera Só pra ver Ih, tô voltando Caminho errado, cara É? Vocês vão pegar o checkpoint no loop, não? Eita Eu tô no caminho errado Ah, você não pegar o checkpoint no loop, cara Peguei não, cara Não roda Eu falei assim, velho Eu não vou rodar o checkpoint não, doido Não roda, ele perdeu o lugar, rapaz Nossa, nossa É zoigordo, meu filho Não entendi É engraçado Tem que cortar o gaja, cara Só lá Ele passou vazado Em vez dele descer, ele passou voando Alô, filho Eita Eita Tem que cair nós dois Ih, você deixou ir pra mim mesmo Tem o cara atrás de mim Na cola, velho Ai Hum, hum Fih, maldito, cara Se arruma, T20 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 Vai que tem um maúco chegando aqui atrás de mim, cara Tô atrás de um carro branco Opa Opa Eita GTR terminou, cara Dá uma postinha nele, cara Me lasquei Nossa Senhora Tentorne e eu Viramos lenda aqui no meio do caminho Oh, sozinhos Oh, sozinhos Volta aqui Volta aqui, sua vergonha Quem? Eu? Tu mesmo, rapaz Volta aqui Eu tava capotado ali, cara Sacanagem Ué Tu esqueceu que eu fiquei lá no começo Me enfirrando com o cara que saiu da partida? Falou aí, cara Não Ai, bati Terminou mesmo Alô, FJ Alô, retorno Pra próximo Braço Ih, cai de novo Ué, vocês tão atrás ainda? Alô, hum Pô O retorno O retorno me ficou pra fora Cesar Hahahaha Os carasem me tiraram da posição, cara O retorno me ficou pra frente umas oito vezes E eu vou benzer, cara Na posca da tua corrida, você quer ver? Ai, vai, vai E aí ó, falou teu tombado também. Vai que tu consegue chegar. Olha o cara as gamas, nossa senhora. Nossa, passou dois caras na minha frente, cara. Vai, cara. Ai, meu Deus. Nossa, aqui. Vai embora, vai embora, vai embora. Isso aqui é bule, cara. É isso aí, galera. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, adicionar o seu favor e deixar um comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Fala tchau, galera. Um abraço. O link do canal da galera tá na descrição, cada uma uma corrida e seja feliz. Um abraço. Um abraço. Um abraço. E aí E aí